Vamos lá. Cada uma. Fala um assunto, eu e ele vamos fazer piadas agora sobre essa ação. Vou dar um assunto fácil, Big Brother. Um assunto clichê. Big Brother Brasil. Beleza. Para o Impa para ver quem começa. A gente tem 30 segundos para fazer a piada. Ele já está com uma piada na cabeça. Não, não. Eu tenho o tema? Ele deu o assunto. É, se o Luca tivesse puxado o tema, aí seria injusto. Impa. Impa. Ganhei, você primeiro. Não, você começa. Não, eu ganhei. Ah, é? Tá bom. Tá muito bom, Nathana. Tá muito bom. Vai. Mano, eu não vou conseguir fazer uma piada. 30 segundos para fazer um texto. Pode não ser engraçado. Mas tenta, elabora. Vai embora. Tem uma conversa entre vocês. Vocês estão fazendo Nathana soar a priori. Cara, é improviso. E eu nunca fico assim. É improviso. A gente está num palco aqui. Vamos embora, é. Entendi. BBB. Eu estou tentando pensar. Você acha que eu tenho? É, dá para pensar em piada rápida, tá ligado? Tá valendo agora. Conversa agora. Beleza. Estou sentindo o cheiro da pressão. E não precisa ser exatamente de BBB. Você pode usar BBB como referência. Olha o cérebro dele queimando, tentando funcionar. Uhum. Tipo o Muca mesmo, que assistiu o primeiro BBB quando ele tinha 61 anos. Não é uma piada de BBB. Não é uma piada de BBB. Não é uma piada de BBB. Até eu fiz uma e olha que eu sou youtuber. Tá, eu começo então. Tá. Você é tão ruim... Cara, eu não consegui pensar em uma piada. Eu acho que não vai dar certo. Até eu pensei em uma. Você é tão ruim em tudo que você seria uma pessoa perfeita para estar nesse BBB. Porque ali eles são inimigos do humor nesse BBB. É verdade. Então acho que você seria um cara que se encaixaria totalmente no perfil... Você viu que o Arthur Aguiar não pode comer pão lá. Porque ele não podia comer pão na casa dele. Aí a mulher dele falou que quer ficar comendo coisa diferente, come na rua. Aí ele levou muito a sério. Mas essa daí já foi no Twitter. Mas é boa, né? Lá no BBB da maquiagem também. Você ganha os prêmios? Lá? No meio do BBB. Ganha, não ganha. Por quê? Seria perfeito para o Muca arrumar o rosto dele. Toma! Só você achou engraçado. Mano, o Gordox já é o primeiro fã dele. Eu achei mal estruturada. Mas a ideia, a linhagem foi boa. A ligagem. Tá bom. Tá. Falta você pegar o time da piada. Tem que ter pausa. Virou uma guerra de piada. Porque lá dentro eles tem esse negócio de ganhar da Avon, não tem? Tem, tem. Tá bom. Gordox é o seu primeiro fã. Tudo ele racha o bico. O que é cosmet pro Muca que é importante? Eu acho que isso é real a ideia, né? Eu queria que depois a galera do chat, que for ver no corte, deixasse nos comentários Daí. Alguma piada de Big Brother. 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 E quem ganhou. Falar nisso. Alguém de vocês conhece já de Picom pessoalmente? Sim. Sim. Ela é cheirosa? Ah, não. Não conheço de conversar. É, não conheço de conversar. É, só de ver também. É, só de ver também. Ela já teve uma festa. Ela já me expulsou do camarote dela. É verdade. É verdade. Não, conta essa história. Ele contou isso ontem. Eu contei pra você, né? É um corte, é um corte. É um corte. Já adivinou uma expulsão do camarote dela. Eu lembro, eu tava nisso. Mas eu não tava. Mas é que eu não tive a audácia de entrar no camarote da menina. Não. E achar, entendeu? Tipo assim, eu tinha um camarote aqui. E o Natan tava no meu camarote aqui. Tava eu e o Vilhena. E a Jagge tava no camarote dela. Sim. Suave, feliz da vida aqui, ó. Vivendo. O Natan saiu do meu camarote. Não, não foi assim. O seu amigo dele entrou no dela. Não, ele tá contando a história. Ele veio. Conta seu ponto de vista. Seu ponto de vista. Ele mereceu, pô. Qual que era o rolê? Qual era o rolê? Era uma balada em São Paulo. Galeria. Galeria. A gente tava no Galeria. O Galeria é do irmão dela. É. É do Léo. Do Léo. E aí a gente tava em um camarote e o Natan tava lá nesse camarote comigo. Fala mais pertinho. A gente tava em um camarote e o Natan lá comigo de boa. Na minha cabeça. Ele saiu do meu camarote e entrou no camarote da Jade. Na visão dele. Aí tipo assim, ela tinha todo o direito de expulsar a pessoa que invade seu camarote. Sim. E qual é a sua versão? A Jade ficou, não tá errada de me expulsar do camarote. Primeiro ponto. Qual é o que eu te expulsaria? Não. Primeiro ponto de tudo. Ninguém quer falar com você no camarote. Tá bom. Tirando essa parte, lá os camarotes do galeria são abertos, entendeu? É um sofá. Dá pra você ir por cima. Dá pra você passar por outro sofá. Aí eu tava lá, sei lá, era duas, meia da manhã a gente tava bêbado. E a Vivi tava no camarote da Jade. E a gente, tá amigo, eu desci lá pra descer pra conversar com a Vivi e com o Bruno Magre. Tipo, não foi porque eu quis invadir o camarote dela. Mas você deu uma entrada lá. Deu uma entradinha. Tá ligado? Eu tava em cima do banco assim, pá. Você não quis invadir? É que as pessoas que você queria contato estavam coincidentemente lá. Eu já tava em cima do sofá. Eu tava conversando com a Vivi tipo assim, tipo, eu em cima e ali embaixo. E o Bruno Magre também. Aí eu falei, ah, vou descer. Aí eu só desci, não dei a volta pra entrar no camarote. Eu só desci no sofazinho e fiquei ali tipo, na frente do sofazinho conversando com a Vivi com o Bruno. Aí ela chegou e falou, mano, tem como sair do meu camarote? Nossa. Aí eu... Aí você saiu gritando. Não, eu não saí gritando. Eu só fiz assim e subi de volta no sofá e passei pro seu camarote. Você não tem um grito alguma hora? Não, eu saí dançando. Tipo, é... Mas sabe o que eu acho? Aí ele fez, é... E foi... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Das duas uma. Eu vou dar o meu ponto. Agora de quem não estava lá, mas ouvindo os discursos... Duas duas versões. O meu não foi uma versão. Foi o que eu visualize. Eu não quis invadir. Eu tava conversando com quem... Eu acho que tem dois... Pode ter dois motivos aí. Primeiro, você estava maluco. Também. Você acha que você tava ok, mas não. Às vezes você estava maluco. Tava lá no camarote da pessoa dançando. Não, não. Eu lembro exatamente como foi. Tava de boa. Tava de boa. Desagradável. E aí ela viu essa situação e falou, mano, esse cara vai tocar o terror aqui, não quero. E chegou junto. Ou... Isso é talvez a mais provável, que eu faria também. Ou a segunda hipótese... Alguém lá do camarote dela, que você acha que é seu amigo ou sua amiga. Sim. Que você acha que queria trocar uma ideia com você. Se sentiu totalmente desconfortável e desagradável com a sua presença leviana. E falou. E falou assim... Jade, tem um intruso ali. Que que esse cara está vindo encher o meu saco aqui? Ele não tem o menor senso de simancol na vida dele. Mano, criou uma teoria que faz sentido. Pode muito ter sido isso. E aí, chegou e falou isso no ouvido de Jade Picon. Jade Picon simplesmente chegou e falou, vou resolver isso, amigo barra amiga. Não sabemos quem. Quem que seja. Chegou e... Vou falar amigue, então. Tá. Vou resolver isso, amigue. Né? E chegou em Natan... Ele expulsou. E falou... Natan, volte para o seu camarote. Aqui o senhor não é bem-vindo. Cara, mas é que eu lembro exatamente. Eu não estava tão bêbado. Mas eu lembro dele chegando em mim falando... Mano, a Jade me expulsou do camarote dela agora. Tristaço, tristaço. E eu falei... Nossa, que otário. Não, eu não estava tristaço. Não, eu estava tristaço quase. Não, eu estava suave. Ele... Nossa, a Manajade me expulsou do camarote dela. Eu... Caraca, mano. É um otário, mano. O que que você foi fazer lá? Mano, é porque... Mano, não... Ah, estou nem aí. Foda-me. Quem estava no seu camarote? Estava eu, o Vilhena, o Pablinho, o Joãozinho. O que mais? Uma galera. Não, desculpa. Até eu ia tentar ir para outro camarote. Não sei se estava pior. Estava ruim, não, era camarote. Era melhor na pista, né? Era melhor na pista. Fechar um... Agora, desculpa, cara. Agora, vocês me perdoem. Fechar um camarote. Para ficar esse bando de macho no camarote. É. Eu fico na pista, que tem mais mulher. Aí o outro estava... Os caras pagam 10 mil reais um camarote. Para quê? Open bar que vem um litro de... Absolut com quatro energéticos. 10 mil reais um camarote. Para ficar oito macho lá. Se olhando. Para ser expulso do camarote do lado. Para passar vergonha. E faz tempo esse negócio? Nem faz. Nem faz tanto tempo. Foi tipo novembro. Ah, foi pouquíssimo tempo antes de ela entrar no BBB. Foi agora. É, foi dezembro. Foi. Foi agora. Ela já sabia que... Inclusive que... Ela não vai expulsar esse otário aí. Mas é uma história legal de ter para contar. Eu já fui expulso pela Jade Picon. Ah, mano. Não ligo, não ligo. Tipo, eu só estava lá. Eu acho que é mais legal eu. Tipo assim, pô, meu amigo já foi expulso do camarote. É verdade. É mais legal. Eu fui expulso e eu fiz bisco. É verdade. Mas o mais legal assim... Você tem várias versões que você pode contar. Já fui expulso do camarote da Jade Picon. Já fui expulso do camarote da minha ex-namorada. Com a Jade Picon. Já fui expulso do camarote da minha ex-namorada com a Jade Picon. Com a Jade Picon. Já fui expulso do camarote da ex-namorada do John Vlogs com a Jade Picon. Já fui expulso do camarote da Jade Picon com a minha ex-namorada e o ex da VTube, Bruno Magri. Ah, boa. Que aí você vai envolver duas edições do BBB. Caraca, verdade. Essa eu mandei. E será que a BBB é a próxima do Big Brother? Nossa, imagina. Caraca. Tem como melhorar, tem como melhorar muito. Oi? No Big Brother? Vamos lá, cada um. O senhor entraria no Big Brother? Eu vou pegar uma espécie deichade de manhã. Eu vou pegar um todo de manhã sobre a diversão lá.